E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E como vocês viram, hoje eu vou fazer a prova da ESA Escola de Sargento das Armas Então bora lá, a prova vai ser aqui na cidade do lado da que eu moro Eu moro em São Vicente, a prova vai ser em Santos E Santos, para quem não conhece, é tipo uma... Na verdade, São Vicente é uma continuação de Santos Então, é praticamente do lado Então bora lá, eu estou no horário E vamos ver se eu consigo gravar um pouco lá na frente E vamos fazer a prova Só um dia de prova, exatamente daqui a pouquinho O portão fecha às 11h30, agora são exatas... 10h 10h? 10h, então bora Galerinha, acabamos de chegar aqui, agora são exatas 10h30 Acabou de abrir o portão Eu não sei se abriu exatamente agora Porque lá quando eu fiz a prova da SPSEGS Ficou aberto o portão por causa de aglomeração e tal Então não sei se já estava aberto ou não Mas a gente passou ali na frente e não tem ninguém Então provavelmente já estaria aberto Só tem alguns militares ali O Alexandre vai gravar eu entrando Mas eu não sei se eu vou entrar agora Porque faltou uma hora para fechar o portão E na SPSEGS no primeiro dia Eu fiquei três horas sentado na cadeira esperando fazer a prova Então vamos ver aí E é isso, nós chegamos aqui Eu queria mostrar, galera As guloseimas que eles levam É muito importante você levar guloseimas Ele está se achando o cara que faz concurso, né? Para saber se é bom ou não levar coisas Eu estou falando, cara, pô, tem gente que o quê? Vai só com ovo Putz, esqueci água Com pão Não tem aqui atrás Caralho Galerinha, ó É ali a faculdade Eu vou chegar lá mais perto para mostrar para vocês Mas como tem pouca gente lá na frente Só tem militar Dá meio vergonha de gravar Porque os militares vão ficar me olhando, né? E tipo Estou gravando Mas quando eu for entrar O Alexandre vai gravar Mas vamos lá dar uma olhada E a água realmente tinha no carro Então deu certo Mas vamos lá dar uma olhadinha Vou mostrar para vocês Galerinha, então a gente já olhou aqui São 10h37 Fecha 11h30 Eu vou ficar 30 minutinhos ali no carro esperando Para não ficar lá na cadeira sentado E é isso Eu vou conferir se está tudo aqui comigo mesmo E daqui a pouco eu entro lá Mas vamos lá Prova da ESA Eu esqueci de trazer o moletom Que seria um casaco mais confortável Então peguei o casaco do meu irmão Mas é isso, vai Bora lá Galerinha, vão dar 11h agora Então eu vou lá Vou entrar E o Alexandre vai me gravar entrando É isso Partiu Prova da ESA Tá? 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 Não é que esquecer a água, como é que flode? Olha lá, tudo de novo. Galerinha, acabei de sair aqui da prova, a prova está aqui, acabei de sair mesmo, demorei um pouco, porque eu fui um dos últimos aí, tinha que ficar lá pra conferir o fechamento da prova, fiquei na SPSEX também. Assim, visão geral da prova eu não achei difícil, comparado com a SPSEX, bem mais tranquilo mesmo. Pra quem não sabe, eu fiz a prova da SPSEX, eu fui reprovado na SPSEX, eu vou ficar mais um ano estudando pra SPSEX, principalmente matemática, bem mais fácil. Eu, com as provas da SPSEX, eu vou conversar mais com vocês, mas pela prova da SPSEX eu não tenho muita facilidade, nas humanas não. E eu não sei se eu fui bem ou mal aqui, mas o nível estava mais fácil também, mas eu não sei. Mas em exatas, que é só matemática, estava mais simples. Mas tudo bem, quando eu chego em casa, quando sai o gabarito, quando sai quando é também, eu falo mais com vocês. Eu fiz a prova da ESA ontem, hoje é dia 5, e eu vou mostrar pra vocês quanto que eu fiquei de nota nas matérias. Saiu o gabarito oficial hoje, então já corrigi e vou falar aqui pra vocês quanto eu fiquei em cada matéria. Começando por matemática, eu acertei 11 questões de 12. E a questão que eu errei foi uma de polinômios, que eram 4 afirmativas, uma afirmativa estava falsa, a última, e eu coloquei como se estivesse verdadeira. E eu estava olhando, a única coisa, essa daqui, a única coisa que fazia essa afirmativa ser falsa é que não tinha a palavra respectivamente. Não estava escrito que os coeficientes tinham que ser respectivamente iguais. estava só falando que eles tinham que ser iguais. E, pô, vacilei, né? Eu, na minha cabeça, já subentendi que eram respectivamente. Então, errei essa daí. Errei uma de matemática. Acertei 11 de 12. Em português, eu acertei 9 de 12. Ontem eu corrigi pelos gabaritos não oficiais e achei que tinha acertado 10 de 12. Mas, na verdade, acertei 9 de 12 pelo gabarito oficial. 9 de 12. Vou mostrar aqui as três que eu errei. Na minha prova modelo 2, eu errei a 16, que é essa daqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver que tinha que escrever da forma correta as palavras. Errei a 19, que era sobre parnasianismo. Essa daqui, 19. Essa daqui, ó. Errei. E errei também a 22, sobre a arte barroca brasileira. Essa daqui, 22. Errei também. Errei essas três de português. E acertei em história e geografia 9 de 12. Então, errei também em história e geografia 3 questões. Eu errei a questão 27. Essa questão aqui, eu não sei se dá pra vocês lerem, que falava sobre a corte portuguesa quando veio para o Brasil. Dom João VI. Errei a 30. 30. Questão 30. Essa daqui, ó. Errei essa. E errei também essa questão aqui, que falava de qual era o rio, né? Qual era o rio. Essa daqui. Errei também. Questão 32. Então, essas foram as três que eu errei de história e geografia. E em inglês, eu acertei 3 de 4. A que eu errei foi essa daqui, que era reads. E eu botei is reading. Então, essas foram as minhas notas. Eu acertei 11 de 12 em matemática, 9 de 12 em português, 9 de 12 em história, 3 de 12 em inglês. 9 de 12 em história e geografia e 3 de 12 em inglês. E eu acertei, no total, 32 questões de 40. E fazendo, calculando a minha nota, eu pensei aqui na internet como faz para calcular. Em matemática, a minha nota fica 9,167. Em português, a minha nota fica 7,5. Em história e geografia, 7,5. Em inglês, 7,5. E fazendo a média aritmética, eu chego que a minha nota é 7,91,675. 7,91,675. Essa foi a minha nota aproximada aqui pelo cálculo aqui da nota. E eu pesquisei, galerinha, aqui na internet. Eu não achei no edital, não achei no manual do candidato. Pensei no YouTube e vi que a nota de corte do ano passado foi 7,708. Então, comparado com a nota de corte do ano passado, eu passei. Comparado com a nota de corte do ano passado. Mas eu vi também no YouTube que tinham canais falando que a nota de corte esse ano eles acham que vai subir. Porque eles falaram que a prova estava no nível mais tranquilo. Eu não sei como é que estava porque eu não fiz outros anos. É a primeira vez que eu faço a prova da ESA. Então, eu não faço ideia se estava mais difícil ou mais fácil. Mas falaram no YouTube aí que a nota de corte ia subir. Eu não sei. Para quem não sabe, eu estudo para a prova da SPSEX. Eu fiz a prova esse ano, não passei. Foi reprovado. Se você quiser, eu vou deixar aí no izinho. Eu não sei onde aqui é o izinho. Para você conferir. Fui reprovado. E fiz a prova da ESA também. Esse ano tem várias provas. Esse domingo eu vou fazer a prova do IME. Tem várias provas ainda. E vou trazer tudo aqui para o canal. E também falando da redação para vocês. Eu não sei se minha redação vai para a correção. Porque eu não sei se vou ter nota para isso. Mas se for, eu vou trazer aqui para vocês a nota. Falando da minha redação. Mas eu achei que a redação ficou boa. Eu acho que se for para a correção, eu passo sim pela redação. Porque a minha redação ficou boa. Achei que ficou bem legal. Essa foi a prova da ESA de 2020. Essas foram as minhas notas. Comenta aí se você acha que eu passo, se acha que eu não passo. Eu não vou fazer a ESA, tá? Eu vou fazer a SP-Sex. Eu vou continuar estudando para fazer a SP-Sex. Mas comenta aí o que você acha. Comenta aí se foi bem. Se você não foi. Se você estuda para outra prova militar. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Um beijão. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Uh!